A Vanessa dá uma viajada, ela meio que entendeu o discurso do Tadeu do jeito Vanessa de ser, né? E aí o Rodriguinho dá risada, a Yasmin fica meio que indignada, e aí tem um assunto que rola ali após isso, que é o que a gente vai ver, tá bom? Já vai deixando aquele seu comentário, deixa seu like, se inscreva no canal, tá? Daqui a pouco eu vou responder o comentário da Júlia Vieira, que falou que a mentira é que ganhou o carro e foi o Michel, mas a gente nunca disse o contrário, tá? A gente responde isso já, já. Então a gente vai ver esse momento aqui antes, bora, né? Aí a Yasmin vai lá e explica pra Vanessa, fala, olha, o que o Tadeu falou foi em relação à situação com o Marcos, da caixa, por exemplo, pra não ficar se cobrando, porque já tava escrito o que já tinha acontecido, né? O Marcos já tinha dado a caixa pro Lucas, que fez o Lucas se tornar líder, que fez ter aquela composição de paredão, que resultou na eliminação do Marcos, já tava escrito nesse sentido, entende? Não tinha mais o que fazer, né? Ou pode ter uma interpretação da seguinte, tudo que for acontecer, independente do que seja, também já tá escrito. Porque, enfim, pode ser levado nessa interpretação. Não que já tá escrito porque ele sabe quem já vai ganhar o programa, né? Não que ele passou a mensagem baseando nisso. Até porque o Davi, por exemplo, é um dos favoritos, mas ele não é favorito sozinho. A gente tem a Bia, a gente tem a Isabelle, então nada tá definido, nada tá ganho. Vamos ter uma disputa bem acirrada aí até a grande final, viu? E se já pensou se fosse uma final entre esses três, tudo pode fazer diferença pra decidir o campeão. Então, tá tudo em aberto ainda. Obviamente, ela pensa sim, porque o Davi voltou de mais um paredão. A gente vai seguir acompanhando. A gente vai seguir acompanhando.